A operação que tem o nome de Buqueirão teve início às duas horas da manhã de hoje. Cerca de 120 policiais de Natal e outras cidades do estado estão em parelhas cumprindo mandados de prisão. Até agora, 15 pessoas foram presas, entre elas mulheres e gente conhecida do município. A exemplo de Chiquim da Banca. Segundo a polícia, drogas e uma arma foram encontradas na casa dele. Dois menores também foram apreendidos. A operação também acontece simultaneamente em outras três cidades do estado. Voltamos a qualquer momento com outro...